Vocês acham que eu sou exagerado, mas quando eu peço pra Jesus descer, passar fogo e acabar com tudo, vocês sabem, nossa, veja só, um mecânico foi violentamente agredido pelos assaltantes de Israel. Quiseram roubar ele? Não. Os bandidos? Não. Foi aquela garotada que se pegaram lá perto da fonte? Não. O filho, veja só, um homem é agredido pelo próprio filho e o caso aconteceu neste final de semana. O motivo seria ter negado dar dinheiro para que o bonitão, hein, o queridão fosse comprar drogas. Que absurdo. Ao vivo comigo, direto às ruas de Três Lagoas, Alfredo Neto. Tá difícil, viu, seu Alfredo? Tá difícil cada dia mais. Mas agora o pai tem que sustentar a droga dos, ia falar uma bobeira aqui, do cidadão aí. É, Israel, tá difícil. Antigamente, o pai, quando não colaborava com as partes financeiras ali, com os empenhos financeiros, era levado para a vara da família. Agora, o filho que é usuário de entorpecente, que não conseguiu o dinheiro do entorpecente, que o pai não quis dar, o negócio é soco e chute. Esse caso aconteceu no sábado de manhã, Israel, no bairro Quinta da Lagoa, na rua Bruno Garcia. A polícia militar foi chamada para comparecer no local, aonde estaria havendo um aviso de fato. Briga, lesão corporal. Ao chegar no local, os policiais militares da Rádio Patrulha conseguiram fazer a detenção do homem de 29 anos, que estava agredindo o próprio pai. Ao ser questionado o motivo para tanta violência, o mesmo disse que teria ficado nervoso, porque o pai não teria dado dinheiro para ele comprar drogas. A vítima, de 33 anos, precisou ser levada pelos policiais militares até a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde precisou passar por exames médicos devido a uma fratura no maxilar. Devido a tantos socos e chutes, essa vítima acabou tendo fratura no maxilar, diversas lesões pelo corpo e precisou de atendimento médico. Após receber a alta da UPA, foi levada pelos policiais militares para a DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, aonde reforçou aos policiais civis que teria sido agredido pelo filho, porque se negou a dar dinheiro ao filho, que é usuário de drogas, e dinheiro esse que serviria para comprar entorpecentes. E esse seria a motivação para a agressão. O homem de 29 anos, autor dessas agressões, foi ouvido na delegacia, recebeu voz de prisão por lesão corporal dolosa e, é claro, de forma violenta, e vai responder ao processo até aguardar a audiência de custódia. Mas chama atenção a esses casos de Israel, que não é o único, não é isolado. Frequentemente, em Translagos, temos agressões de usuários de drogas que partem para cima, dos pais, das mães e até mesmo das avós, por não quererem sustentar o vício desses cidadãos de Israel.